Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o vídeo de hoje, né, o que eu vou mostrar pra você hoje, vai ser um bolo de milho de sal com mussarela. Pense, gente, tava com uma vontade de comer, o carro do milho passou aqui, aproveitei comprar o milho pra gente tá fazendo e vou gravar pra vocês. Aqui eu tenho 15 espigas de milho, aí eu vou cortar toda ela do sabuco e vou bater no liquidificador pra gente preparar o nosso bolo ou chama pra amanhã assada. Tem gente que fala bolo de milho, outros fala pra amanhã assada. Gente, é muito gostoso. Ele é de sal, não é de doce, viu? Aí quando eu for cortar aqui, eu volto com vocês. Vou dar uma pausinha aqui, porque eu tô gravando o vídeo, fazendo o meu almoço. Aí vou dar uma pausinha aqui, quando eu for cortar o milho, eu volto com vocês. Aí, gente, aqui eu cortei todos os milhos. Olha, deu uma baciona cheinha. Agora eu vou bater no liquidificador. Se você quiser ir colocando um pouquinho de leite pra ajudar, né, pra não queimar o liquidificador, mas é bem pouquinho. Ou então um pouquinho de água. Vamos bater junto, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tá batendo esse milho pra gente tá fazendo a nossa pamonha assada. Aí, aqui eu tô batendo, né, gente? Eu vou batendo aos pouquinho e quando eu bater tudo, eu volto com vocês. Aí, agora eu vou batendo, vou despejando aqui na bacia, vou fazer esse processo com todos, né? E agora eu vou despejar esse, vou arrumar mais quando eu bater todos. A gente vai tá mais preparando a nossa pamonha, né? Os temperos. Vamos preparar juntinho. Esperem vocês aí. Gente, aqui eu já despejei todo. Olha a baciada que deu pra vocês ver a quantidade que deu de milho batido, gente. Olha pra vocês verem a quantidade. Agora eu vou pegar e a gente vai temperar ela, né, gente? Olha o tanto que deu, ó. Quando eu fui bater, gente, eu fui, cada porção que eu bati, eu arrumava meio copinho americano de água. Pra não queimar o liquidificador, porque fica muito pesado. Agora aqui a gente vai arrumar os temperos, né? Eu vou colocar margarina e o sal. Você pode colocar o que quiser. Eu vou colocar só margarina e sal. Aí, quando eu for arrumar ela no tabuleiro, eu vou arrumar a mussarela. Aí eu já vou pegar e preparar os temperos pra gente colocar. Já volto. Gente, aqui eu coloquei cinco colheres de margarina. Vou derreter pra gente colocar lá. Não precisa de ferver, não. Só você derrete. Porque se você colocar ela assim, igual ela tá ambiente, não vai ficar legal a nossa pamonha. Aí eu vou derreter aqui pra gente colocar lá, né? Agora, enquanto ela derrete aqui, a gente vai estar colocando sal lá. Vamos lá? Vou colocar mais ou menos uma concha dessa de sal. E um pouquinho. É uma colherzinha de chá. Vou misturar. Vou pegar a margarina ali, né? Pra gente já colocar ali, que ela já derretei. Agora a gente vai despejar ela aí. Se você não quiser a margarina, você pode pôr o óleo. Minha bacia até um pouco pequena, né gente? Vou colocar uma bacia pequena. Tô achando que eu vou ter que acabar. Colocando uma bacia grande pra gente misturar direito, né? E já deu aquele cheirinho gostoso, gente. Pensa no cheirinho que já tá. Só delícia. Se você quiser, pode colocar aqui ovo. Pode colocar o tempero que você quiser. Eu, pra mim, gente. Pamonha. É sal. Margarina. Ou o óleo e o queijo. Mais nada. Eu gosto de pamonha até cozida na paia. Mesmo eu gosto assim, né gente? Fica muito gostoso. Porque agora é só mexer e levar pra assar. Fica uma delícia. Não vai fermento, não vai nada, né gente? Naturalzinha. Direto da roça. Milho natural. E é isso aí. Vou mexer aqui bem mexidinho, né? E pronto. Aí, gente. Aqui eu mexi bem mexidinho. Peguei uma forma. Não precisa de untar. Eu vou colocar aqui um pouco, né? A metade aqui. Como ela não cresce igual o bolo, né gente? Que vai fermento. Não precisa da gente arrumar fininha. Você pode arrumar ela bem cheia o tabuleiro. Porque ela não vai subir pra derramar, né? Agora eu vou colocar uma camada de mussarela. E vou vir com o restante e jogar por cima. Gente, pensa. Gostoso demais, né? Igual eu falei. Se você quiser colocar cebolinha. Se você quiser colocar carne. Você pode colocar o jeito que você quiser, né? Não tem problema. Agora eu vou vir com mais um pouco. Vou jogar por cima. Vai ficar tipo uma torta, né gente? Fica muito delicioso. Peço que vocês que até o final pra vocês verem o resultado. Da minha pamonha ou bolo, né? Assada. Agora aqui vou pôr tudo. Pode ficar bem cheio igual eu falei. Não tem problema. Que não vai crescer pra derramar. Quando tiver assadinha eu volto com vocês. Olha aí, ó gente. Minha pamonha assada tá prontinha. Olha pra vocês verem como que ela ficou. Agora eu vou cortar aquele pedacinho. Pra gente comer, né? Vamos comer juntinho, né? Pegar um prato aqui pra gente comer. Aquela pamonha é gostosa. Né? Com aquele cafezinho. Cafezinho quentinho. Muito bom, né? Cortar aqui pra gente servir aqui pedacinho. Tá tão quente. Acabei de tirar do fogo. Vamos comer, né? Com aquele cafezinho da tarde. Agora eu vou tirar aqui um pedaço, gente. Tá quente demais. Nem sei se ela grudou. Que é bom a gente esperar esfriar pra gente comer, né? Ela fica bem cremosa e pode dar uma grudadinha, né? Porque quente assim gruda, né? Mas mesmo assim, gente, é gostoso demais. Nossa, que delícia. Olha só pra vocês aqui. Delícia que ficou. Bem cremosa. Uma delícia. Olha aqui por dentro pra vocês verem o queijo. Que maravilha. Gente, muito bom, ó. Olha que gostoso. E foi esse o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Primeiramente, a Deus. Que ele permita que eu não desista dos meus sonhos. E amanhã, assim, eu permiti e volto novamente, né? Com mais uma nova receita. E até o próximo. Fui!